Quando o assunto é venda de carros novos, o primeiro mês de 2022 se consolidou como o pior janeiro em 17 anos. Entre dezembro e janeiro houve uma queda de 39,75%. Diego anda preocupado. Em poucos meses os clientes sumiram e as vendas despencaram. Na época boa a gente vendia em média de 10 a 12 carros. Na época ruim que estamos passando hoje, um, dois carros que estão sendo a média de vendas. Essa é uma reação do mercado a dificuldades que vão. Da alta na taxa de juros para o financiamento, o elevado valor do IPVA que esse ano aumentou, até a falta de carros novos e usados. Em outubro do ano passado essa concessionária aqui na Zona Norte de São Paulo vendeu 50 carros. De lá para cá as vendas caíram mês a mês. Em janeiro, para se ter uma ideia, somente 14 veículos foram comercializados. Aí sobrou para os funcionários, né? Dos 21, seis foram demitidos. Os números da Fena Brav, Federação dos Distribuidores, mostram que janeiro de 2022 foi o pior mês dos últimos 17 anos, com queda de 39,75% nas vendas. O levantamento da Anfávia, Associação dos Fabricantes, revela que no primeiro mês de 2022, foram fabricados 145.400 carros a menos que em janeiro de 2021, queda de 27,4%. Em 33 anos vendendo carros, Flávio nunca viu uma crise como essa. Para ele, o preço dos usados está relacionado à queda da oferta de carros zero quilômetro. A valorização dos usados está muito alta porque você não tem zero quilômetro para comprar. Então, a partir do momento que começar a ter zero na rua, começar a oferta zero, o mercado vai começar a se equilibrar e eu acho que aí as vendas vão voltar ao que era.